Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Paddle Open 2024. O Paddle é um jogo de experiência, claro, tenho alguma, mas também de muita paciência e calma. E nós já não somos atletas a fundo, portanto acho que jogar tranquilos é a nossa arma. E foi o que hoje fizemos, metemos um jogo calmo para o nosso lado, lento, e fizemos. Perguntaram o quê? E junta-se a festa. Como é que é? O Ken Henry. Bom jogo. Eu gostei de ir à vovó. Não, não, não. Fez aí uma afirmação provocadora. O Márcio é um atleta muito provocador. Ainda vamos nos encontrar aí nas mesmas finais ou quartas finais. É isso mesmo. Mas vamos passar. Vamos passar, vamos ter com eles também. O Ken, o que é que terá faltado? Não, como eu disse, o Janar está doente há dois meses. Tenho mesmo que ver amanhã num hospital, como deve ser, e ver bem o que é que ele tem. Já são muitos. Dois meses é muito tempo. O minuto está mesmo debilitado, mas o minuto é mesmo bom. Vocês vão ter a oportunidade de comprovar isso. Parabéns aí ao João e ao Márcio. Estamos juntos. Obrigado a TV Belas. A TV Belas fica à velha máxima. Quem perde não perde tudo, quem ganha também não ganha tudo. Não ganha nada. Ganha a família do padre. Obrigado. Obrigado. Todos ganhamos uma coisa, que é grandes amigos. Obrigado. Isso é o principal, não é o resto. Obrigado. Obrigado. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o BCI Badel Open.